A gente tem o Eliton e Kylie representando um grupo que eles vão se apresentar, qual é o grupo de vocês, a GERES, mas quem está aqui no chat fica à vontade para enviar mensagens. Ao longo da web, a gente vai manter os microfones desligados, mas no momento de discussão, eu queria também contar com a ajuda de Bruno, da nossa equipe de tecnologia, a gente poder abrir os microfones, permitir isso, porque a gente está aqui no momento de formação, de troca, para poder, quem sem se sentir à vontade, comentar. Então, Bruna colocou aqui, a coordenação agradece o nosso apoio, sei que essa disciplina foi bem importante para agregar a mala de conhecimento dos residentes. Ela não vai falar porque está com uma dificuldade na internet, mas ela deseja uma boa palestra para vocês, Kylie e Wellington. Antes de passar para vocês, queria chamar a Juliana Caísa, que ela não pode se esconder. Juliana, gente, é uma maravilhosa. Está terminando a enfermagem, estagiando comigo aqui no Núcleo Telesaúde, desde julho, e ela tem sido primordial, veio com muita garra, muita criatividade, e eu quero publicamente aqui agradecer a Juliana por esse apoio nesse período que eu precisei me afastar. E Juliana é a nossa, eu acredito, a nossa principal mediadora. Ju, se é a presidente que você vai ser residente, eu sei que é o seu sonho ser residente, você está aqui, já tem 54 pessoas na sala, você está aqui com vários residentes que adoram, podem fazer parte da sua rede de apoio e te ajudar a seguir esse caminho, como guerreira do SUS. Então, fique à vontade para apresentar os nossos palestrantes de hoje, tá bom? E a gente depois, o pessoal vai desligar a câmera, vai deixar só Kylie e o Wellington, e na discussão a gente volta. É contigo, Juju. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana. Estou muito feliz aqui de participar dessa web palestra. A Thalita é maravilhosa. Ela realmente é incrível, tanto como, assim, tutora de vocês, da linha da residência, como também funcionária. Eu sou muito feliz em ter ela comigo. Tenho aprendido muito sobre tecnologia, coisas que geralmente na área de saúde a gente vê pouco em relação à divulgação da web palestra, mas fico muito feliz e desejo a vocês uma ótima web palestra e realmente é o meu sonho tornar residente da saúde da família. Mas, tudo é no seu tempo, né? Então, hoje nós estamos aqui, tá? Essa web palestra, ela está sendo gravada, depois de ser presentada no YouTube. E lembrando também que os participantes não vão ter direito a certificado. Eu vou colocar durante a discussão dos palestrantes, eu vou divulgar essas informações de como vocês conseguem, ao final, pegar o certificado. Então, hoje temos aqui como tema gestão do cuidado na assistência hospitalar, um olhar muito profissional com Kylie Medeiros e Wellington Oliveira. Desejo a vocês uma ótima apresentação. Obrigado, né? Pelas boas-vindas. De fato, é novo para a gente também, né? Esse formato da web palestra, de estar aqui. Mas eu acho que durante a disciplina, durante as discussões, né? Que foram geradas por Ellen, muita coisa acabou se ampliando e a gente construiu uma web palestra que tem tudo a ver com o nosso programa de residência. A gente escolheu esse tema justamente porque é a ênfase do programa em gestão do cuidado, né? E aí, a partir dessa aproximação com a gestão do cuidado, com o olhar muito profissional, né? Para as demandas do hospital. E aí, a gente tentou amarrar isso também com as questões da comunicação. Então, como é que gestão do cuidado e comunicação se entrelaçam? Como é que essas questões estão atravessadas? Também agradeço pelo acolhimento, né? Antes de tudo, é bem legal estar nesses espaços porque a gente não só dá visibilidade ao nosso programa, mas também reforça a proposta da disciplina de possibilitar espaços de comunicação em que a gente derruba as fronteiras e disponibiliza o acesso ao conhecimento de forma mais ampla, né? E aí, né? Dando início à nossa web palestra, para falar de gestão do cuidado, é primeiro necessário resgatar o próprio conceito de cuidado, né? Porque em muitos momentos é um conceito que se torna abstrato, que a gente não problematiza muito, não questiona o que é o cuidado. E falar de gestão do cuidado necessariamente perpassa a lógica de entender que cuidado é esse que a gente está falando, né? E aí, a gente toma emprestado inicialmente, né? O mito do cuidado, o mito grego-romano do cuidado, que está presente em várias obras, inclusive essa foi retirada de uma obra de Heidegger, mas está presente na obra de Leonardo Boffi, saber cuidar. E aí eles trazem essa reflexão mitológica para poder discutir cuidado a partir dessa lógica da analogia. Resumindo, resumidamente, né? O mito do cuidado, ele apresenta que, um certo dia, o cuidado resolveu moldar uma criatura e aí utilizou a terra para fazer essa nova criatura. Inclusive, é um mito que se aproxima muito do mito cristão, né? Da criação de Adão. E aí, o cuidado molda de lama, de barro, uma criatura. E aí, ele pede ao Deus Júpiter para dar um espírito a essa criatura. Júpiter dá esse espírito, mas exige que o controle, enfim, o nome dessa criatura seja direcionado a ele. A terra, a deusa Terra, por sua vez, se aproxima e exige que essa criatura seja dominada por ela, já que seu corpo foi criado de barro de lama. E aí, para resolver o impasse, eles resolvem chamar o Deus da Justiça, Saturno. E aí, a decisão que é dada por Saturno é que, após a morte daquela criatura, o espírito seria delegado para Júpiter, o corpo ficaria com a Terra, mas que, durante todo o período de vida da criatura, ela seria regida pelo cuidado. E aí, essa analogia traz muito a lógica de que o cuidado perpassa todas as esferas de vida, que perpassa todos os momentos, não é algo que é direcionado a um profissional de saúde ou que se direciona dele para uma outra pessoa, mas o cuidado está intimamente relacionado com o processo de vida. O processo humano é atravessado necessariamente pelo cuidado. E aí, a Iris faz um resgate histórico a respeito dessa lógica de cuidado, e ele traz que a gente tem perdido um pouco essa aproximação com esse conceito grego de cuidado. Ele traz que, lá na Grécia Antiga, essa relação, lógico, dentro das limitações dos homens livres, das pessoas que tinham essa possibilidade de refletir filosoficamente, essas pessoas eram atravessadas por um cuidado muito intrínseco. era o cuidado de si e o cuidado do outro numa lógica muito naturalizada já, há todo tempo a reflexão sobre esse cuidado, tanto ele quanto o próprio Foucault apresentam aquela frase que todo mundo conhece, conhece-te a ti mesmo, na verdade a tradução seria cuida-te de ti mesmo. E aí, então, os gregos tinham essa relação muito próxima com o cuidado, e Foucault, no seu resgate antropológico, ele diz que, a partir de um determinado momento, com o advento do cristianismo, com a lógica de olhar para o sujeito numa questão de renúncia de si, e não mais de cuidado de si, a gente perde essa lógica de cuidado. E isso repercute, atualmente, na forma como a gente oferece cuidado, né? O cuidado parece, no campo da saúde, que ele é delegado às pessoas, aos profissionais, e se esquece que, na verdade, o cuidado é uma construção, não perpassa somente o campo de uma determinada profissão, mas perpassa o usuário, perpassa a família, a sociedade, e diversos outros fatores. E aí, minha gente, entendendo sobre essa perspectiva que o Ayrton trouxe, histórica, sobre esse conceito de cuidado, a gente precisa entender também o conceito de como a gente pode definir gestão do cuidado em saúde. E aí, Cecília, traz para a gente que gestão do cuidado nada mais é do que utilizar as tecnologias da saúde com a finalidade de atender às necessidades de cada indivíduo, na medida em que eu posso reforçar aquele conceito de saúde que a gente aprende lá na graduação, que é um completo bem-estar físico, mental, social, espiritual. Então, a gestão do cuidado é se utilizar dessas tecnologias com a finalidade de reforçar essas necessidades de cada indivíduo em várias fases da vida dele. Reforçando conceitos de segurança, de autonomia desse indivíduo para que ele possa executar as suas ações de vida diária de uma maneira equilibrada. E aí, quando a gente fala de gestão do cuidado, quando a gente fala de tecnologias, a gente precisa entender que tecnologias a gente está se referindo. E aí, nada mais são do que aquelas utilizadas dentro do trabalho em saúde. E aí, elas são divididas em três, em três grandes áreas. Que seria a tecnologia leve, que está relacionada a essa, as relações, a produção de vínculo, a autonomização, ao acolhimento. Então, se a gente for assumir, tecnologia leve, seria toda aquelas relações que a gente acaba construindo dentro desse processo de cuidar. E aí, quando a gente fala tecnologia leve e dura, a gente se refere a como saberes bem estruturados são utilizados dentro dos processos de saúde. E o que seria isso? Seria aquele conhecimento que o profissional tem sobre determinada área. Então, por exemplo, a epidemiologia, a clínica médica, então, todos esses conceitos aplicados dentro do seu processo. E a tecnologia dura nada mais é do que a utilização daqueles insumos tecnológicos de grande porte, ou seja, aquelas máquinas, equipamentos, as estruturas organizacionais. Então, são tecnologias que demandam um pouco mais de recursos financeiros. Entendendo essas questões de tecnologia, a gente parte para entender como o cuidado se manifesta, a gestão do cuidado. E aí, Cecília traz que é muito dinâmico isso. Então, existem literaturas que trazem cinco dimensões, que trazem seis, mas nós optamos por trazer as seis dimensões, tendo em vista que ela traz uma... Ela consegue abarcar de forma mais ampla todos esses aspectos da gestão do cuidado. E aí, temos seis dimensões em que essa gestão do cuidado atua. A dimensão individual, familiar, profissional, organizacional, sistemática e societária. E a gente vai ver um pouquinho o que é cada um, de forma bem resumida. Primeiro ponto, primeira dimensão, e a mais introspectiva é a dimensão individual. E o que seria isso? Seria esse cuidar de si, ou seja, o sentido que a gente dá ao conceito de saúde. e conversa bastante com o que o Wellington trouxe sobre o cuidado, sobre aquela questão do cuidar de si, sobre o cuidar do outro. Então, a perspectiva da dimensão individual consiste em como, de forma particular, cada um dá o seu processo de cuidado. E aí, quando a gente fala nisso, é preciso ressaltar que a gente precisa respeitar as questões de autonomia desse indivíduo. esse indivíduo, ele é feito de escolhas e a partir das suas escolhas e do meio em que ele é inserido, ele tem autonomia tanto no empoderamento do seu cuidado, quanto nas escolhas para o seu processo de saúde e doença. E aqui, os atores envolvidos é o próprio indivíduo. Então, sou eu na figura de Caili, Wellington na figura de Wellington, então, cada um possui essa sua dimensão individual e precisa ser respeitada essa autonomia. Uma outra dimensão que vale ser ressaltada é a dimensão familiar. E aí, é nela que tem importâncias fundamentais, porque é na dimensão familiar que a gente tem a construção de relações. Então, é aí que a gente vê os atores bem importantes que são as famílias, os amigos, os vizinhos, qualquer pessoa de relação afetiva com você. Então, a rede de apoio desse indivíduo do cuidado, que a gente presta o cuidado, tem essa dimensão familiar. E é muito importante a gente dar o real valor, porque a gente está no processo de envelhecimento populacional. Então, é dentro da dimensão familiar que se encontram os principais cuidadores. Então, é aí que a gente tem aquelas relações bastante conflituosas, muitas vezes. é preciso entender que na gestão do cuidado, a dimensão familiar assume uma importância imensa nesse cuidado do cuidador com o seu, do cuidado com o cuidador. E o outro ponto, outra dimensão importante é a profissional. E aí, nada mais é do que aquele encontro entre o profissional e o usuário. Mas, não é só esse encontro. Esse encontro é permeado por vários outros aspectos, dentre eles, a competência técnica desse profissional. Então, toda essa dimensão vai levar em consideração o saber dele, o saber técnico, o científico, a experiência que ele tem para prestar aquele cuidado. Não somente isso, a postura ética profissional, como aquele indivíduo, aquele profissional se comporta diante das condições do trabalho dele, do cuidado que ele está prestando ao usuário. E, por último, a capacidade, e acredito que é a mais importante, a construção de vínculos. Então, a capacidade de se vincular àqueles em que você presta assistência. E aí, dentre as figuras dessa dimensão, a gente tem os profissionais de saúde e que a gente se coloque enquanto profissional de saúde. Por mais que, quando a gente retoma essas outras dimensões, a gente se insere, a gente tem a dimensão individual, a gente tem a dimensão familiar, mas, mais do que tudo, a gente também assume esse papel na dimensão profissional. Outro ponto importante é a dimensão organizacional. e aí, ela é um conceito dessa dimensão, é um conceito mais amplo em que é marcado pela própria atuação dentro dos serviços de saúde, ou seja, a divisão que a gente tem dentro do trabalho, o trabalho em equipe, a coordenação que acontece dentro desses setores, a comunicação, e aí também de uma forma geral é a organização de todos os processos de trabalho dentro do serviço. E aí a gente destaca as figuras das equipes de saúde e principalmente uma figura importante que são os gerentes ou coordenadores, que tem uma função primordial para fazer toda essa articulação com os trabalhadores do serviço. A penúltima dimensão e não menos importante é a dimensão sistemática. O que é isso? Nada mais é do que a expressão das conexões da rede. Então é aquilo que a gente vê bastante quando está estudando políticas, quando está conhecendo a rede de saúde. Então toda essa dimensão sistemática consiste nessa criação de redes, de linhas de cuidados e que perpassa muito a integralidade do cuidado. E aí o último ponto que acredito que tem o seu valor e é o mais amplo dentro da gestão do cuidado é a societária. Porque é dentro da dimensão societária em que a gente consegue ver a efetivação e a produção de políticas públicas. Então ela se dá a partir do encontro do Estado enquanto provedor de direito à saúde, de acesso à saúde, de implantação de políticas públicas de saúde e essa troca muito dinâmica entre o Estado e a sociedade. Então a execução mais plena da cidadania. mas basicamente é isso. Então a gestão do cuidado ela se resume a esses seis essas seis dimensões que ajudam a favorecer a aplicação desse cuidado da gestão do cuidado dentro dos serviços de saúde. e aí quando a gente falou de cuidado vocês lembram na definição que ele perpassa todas as fases do indivíduo. Então quando eu falo de gestão do cuidado eu não estou falando só do cuidado à mulher durante o parto. Eu não estou falando só do cuidado às crianças na área da pediatria. não. Quando eu falo de gestão do cuidado nas diferentes fases ele perpassa desde o nascimento daquela antes mesmo do nascimento daquela criança até o seu envelhecimento até o seu passar pela fase reprodutiva pelo adoecimento pelas questões mentais por toda essa gama de necessidades desse indivíduo. Então a gestão do cuidado consegue perpassar todas essas fases. E aí a gente chega discutindo tudo isso que Caíli falou das dimensões da gestão do cuidado do atravessamento pelas fases de vida a gente chega a uma questão primordial na gestão do cuidado e no cuidado em saúde de uma forma geral que é o próprio conceito de integralidade que aí a gente precisa começar a expandir a ideia quando a gente vai refletir sobre integralidade começar a refletir de uma forma bem complexa mesmo porque a integralidade ela não é meramente olhar o sujeito como um todo mas que todo é esse que tipo de coisas a gente precisa ficar atento para poder interferir para poder oferecer um cuidado que de fato seja integral não é simplesmente oferecer a necessidade que está sendo posta naquele momento é conseguir compreender que contexto de vida é esse que essa pessoa tem quais são as práticas de cuidado que ela tem enfim e aí Pinheiro e Matos trazem essas reflexões sobre essa ação integral que causa efeitos e repercussões de interações positivas entre usuários profissionais e instituições então para ele não existe integralidade quando não existe uma vinculação e uma relação satisfatória no serviço de saúde entre profissional e usuário então a gente não tem como dizer que está oferecendo integralidade se a gente não consegue estabelecer um ambiente propício à discussão ao diálogo ao respeito a esse conhecimento da outra pessoa outra coisa que ele traz é a necessidade de entender né que essas pessoas tanto nós enquanto profissionais quanto usuários estamos inseridos em um dispositivo político então não há como trabalhar com base em conceitos como neutralidade ou a política dentro de um ambiente de saúde porque todos estão inseridos dentro de um dispositivo que acaba reverberando inclusive na sua forma de saúde e doença né outra questão importante que os autores trazem é a questão da necessidade de avaliar as práticas sociais então há uma diversidade e uma pluralidade na realidade dos usuários dos serviços e isso é imprecedível ser pensado e refletido a partir das lógicas de equidade pelos profissionais de saúde então oferecer um atendimento integral a um uma mulher trans negra periférica é diferente de oferecer um cuidado a um homem cis por exemplo e aí a gente precisa começar a refletir sobre as particularidades começar a refletir sobre as questões de opressão sobre as questões de violência sobre as questões de desigualdades sociais porque tudo isso atravessa a integralidade desse cuidado não adianta por exemplo a gente que está num ambiente hospitalar está numa clínica médica observando uma pessoa que está lá com uma diabetes descompensada e não refletir sobre que história de vida essa pessoa tem que que relações ela estabelece lá fora quais as formas dela se alimentar o que é que ela tem de de renda de acesso aos serviços de saúde que vínculo ela tem com a atenção básica como ela se cuida e aí entra nessa dimensão de conseguir entender esse contexto social para poder conseguir oferecer um cuidado de fato integral e a outra questão que é muito importante também é parar para pensar que não necessariamente nosso saber o saber científico o saber da enfermagem da psicologia da medicina da física enfim não necessariamente esse saber é o melhor para aquela pessoa existem outras intervenções existem outras possibilidades existem saberes ancestrais existem formas de cuidado e aí de nada adianta muitas vezes eu passar uma série de orientações se eu não levo em consideração como aquela pessoa recebe isso e aí talvez esse cuidado seja fragmentado e aconteça somente no ambiente no nosso caso somente naquele naquele período de internação no hospital e aí né focando nessa questão né esse cuidado como ele se dá no ambiente hospitalar ele está atravessado por muita coisa não é simplesmente pensar o hospital na lógica de ser apenas mais um lugar ou enfim nesse sentido porque tem muitas coisas muitas particularidades que vão sendo desenvolvidas a partir da lógica de infraestrutura de uma lógica mais macro mesmo do que é um hospital né então o cuidado ele se dá no hospital dentro de uma lógica que o próprio Foucault já trazia das instituições totais e que Benelli também traz essa reflexão então é é imprecedível pensar que as pessoas que estão internadas no hospital de certa forma e de forma muito avassaladora elas têm parte de sua autonomia tolhida elas estão ali né cesseadas pela infraestrutura do ambiente mas pelas relações de poder do biopoder mesmo o controle daqueles corpos que estão ali dentro dessa instituição então o cuidado obviamente está atravessado por essas questões assim como está atravessado pela soberania de saberes né principalmente a partir dessa lógica cartesiana de nos dividir em caixas de saberes cada vez mais especializadas cada vez mais delimitadas essa lógica acaba né atravessando a forma como esse cuidado é oferecido nos hospitais inclusive a partir dessa questão da neutralidade também né então muitos saberes muitos lugares acabam achando que se minha função aqui é olhar para aquele pé diabético por exemplo então não necessariamente eu preciso estar atravessado por nenhuma questão social política enfim quando na verdade a gente sabe que essa ideia de neutralidade é bem falaciosa né então sempre vão ter atravessamentos dentro da dessa relação e esse saber biomédico como um eixo muito forte dentro das instituições hospitalares né algo que se constituiu como um lugar de poder né um lugar de determinações e aí isso acaba atravessando o nosso o nosso cuidado e quando eu falo de saber biomédico a gente partindo para a lógica de fragmentação do cuidado não é somente na figura dos profissionais de medicina é nossas próprias profissões elas se estabelecem muitas vezes tem um histórico e uma construção nessa mesma lógica né de fragmentação de distanciamento de neutralidade e aí a gente precisa começar a romper com isso e ampliar os horizontes porque o cuidado está intimamente relacionado com essas questões estruturais inclusive com as com as questões por exemplo de sucateamento do sistema único de saúde tudo isso atravessa o processo de cuidado a exemplo a gente trouxe ali a EEC 95 né de congelamento dos gastos isso tem repercussões diretas na forma como se cuida isso causa repercussões diretas nas condições de trabalho na valorização profissional no processo de salários na infraestrutura e no material mesmo das tecnologias duras que são oferecidos a essas pessoas isso acaba prejudicando né o fortalecimento dos vínculos enfim então todas essas questões estruturais estão atravessadas no ambiente hospitalar e a gente precisa estar muito atento a elas porque elas vão direcionar muitas vezes a nossa forma de oferecer cuidado e aí a gente chega nessa lógica né da gestão do cuidado enquanto um elemento que só se dá em equipe né não existe gestão do cuidado a partir da figura por exemplo de um gestor de um hospital não é isso muitas vezes a gente pensa em gestão do cuidado a palavra gestão né foi deturpada nessa lógica né e a gente quando pensa em gestão pensa ou personificando na figura de uma única pessoa ou como se a gestão do cuidado estivesse muito distante da assistência estivesse muito distante né desse cuidado direto quando na verdade não está tudo atravessado e aí essa gestão do cuidado ela se dá nessa lógica né da multidisciplinaridade da multiprofissionalidade mas para além disso porque o conceito de multiprofissionalidade né acho que todo mundo já dialoga um pouco mas traz essa essa aproximação de diversos núcleos do saber no mesmo ambiente e aí se a gente pegar o espaço do hospital né o espaço do hospital já é um ambiente multiprofissional mas não necessariamente quer dizer que está havendo ali interação integração construção de cuidado como eu tinha falado antes aquelas questões estruturais mesmo de formação profissional numa lógica fragmentada toda aquela construção acaba afastando esses sujeitos né esses agentes e cada um fica dentro da sua área de saber e aí vem a lógica né de tentar a gestão do cuidado está muito mais nessa interface da interdisciplinaridade né se gere o cuidado a partir da construção do diálogo o termo gestão do cuidado vem disso né vem dessa junção de saberes de pequenos saberes então não é saberes isolados mas uma coxa de retalhos de saberes né formando essa essa lógica da interdisciplinaridade e almejando né uma transdisciplinaridade a gente sabe que muitos autores ainda apontam a transdisciplinaridade como um lugar utópico né um lugar inatingível mas é almejando e olhando pra isso e entendendo que de certa forma em alguns momentos esse saber transdisciplinar emerge o que é o saber transdisciplinar é aquele que tá nas entrelinhas né ele não tá dentro das caixinhas do saber por exemplo e aí essa discussão da transdisciplinaridade por mais que ela não seja efetiva na totalidade dos serviços de saúde a gente já vê aproximações com ela por exemplo a aproximação das práticas integrativas dentro dos serviços isso já é um olhar que vai transitar pela transdisciplinaridade e aí falar de gestão do cuidado é falar desse almejar esse lugar de transbordar as disciplinas né integrar fora dessas caixinhas e ainda sobre um pouco sobre o que o Elton trouxe sobre multi, inter e transdisciplinaridade é nessa perspectiva que as residências multiprofissionais nascem com a finalidade de tendo em vista a necessidade de que esse trabalho em equipe precisava ser perpassado pela multi pela inter e pela trans né que está pela trans mas elas surgem nesse período então se a gente vê o trabalho em equipe é muito mais do que essa perspectiva e a residência vem como uma potência ferramentas as residências multiprofissionais para reforçar essa esses conceitos né e mais ainda a residência em gestão do cuidado que visa essa união desses vários fatores que a gente vem trazendo anteriormente e aí falar em gestão do cuidado falar em trabalho em equipe é falar de comunicação então em todo o discurso da gestão do cuidado ela é perpassada pela comunicação então nada disso acontece aquelas aquelas relações daquelas dimensões não tem como ter viabilidade se eu não conseguir me comunicar efetivamente com os indivíduos com a equipe com o espaço com a sociedade enfim então eu não consigo nada se eu não conseguir me comunicar e aí até inclusive a perspectiva da própria disciplina que trouxe essa abordagem com a perspectiva de estimular essa comunicação a gente a gente percebeu que durante esse período de pandemia houve uma uma reinvenção desses modos de comunicação que foram expressos de várias formas com a finalidade de disseminar esse conhecimento e derrubar essas barreiras físicas que no momento não se que no momento existiam e a gente viu crescer bastante as web palestras que justamente a gente está proporcionando um momento desse as questões dos podcasts das teleconsultas dos atendimentos online que a gente e muitas profissões estavam estavam atendendo online ainda estão algumas nutrição psicologia físio as videoconferências também que que tem que tem proporcionado essa divulgação desse conhecimento compartilhamento ainda com as barreiras físicas existentes mas essa questão da tecnologia das vias online proporcionaram isso inclusive aos cursos online então de certa forma a gente vê que gestão do cuidado está intrinsecamente relacionado com esse processo de comunicação e aí a gente chega a dimensão da gestão do cuidado na prática é uma das coisas que a gente discute muito que às vezes a gente abstrai muito vai para muito para o abstrato da gestão do cuidado e aí não consegue às vezes conseguir tornar isso concreto mas aí a gente trouxe alguns exemplos de algumas ferramentas e de algumas atividades que a gente desenvolveu e desenvolve dentro desse programa de residência que se aproximam muito com essa lógica da gestão do cuidado na prática E aí para a gente conseguir colocar em prática esses conceitos a gente precisa entender que gestão do cuidado não só vai muito além disso e algumas ferramentas podem ser utilizadas para que a gente consiga colocar essa gestão em prática e dentro da residência a gente tem visto bastante que elas funcionam e por exemplo a gente tem alguns exemplos de como a educação em saúde perpassa todo esse processo então em todo momento não teve um momento dentro da gestão do cuidado em que a gente não visse que a educação fizesse uma ferramenta potente nessa gestão do cuidado as visitas multiprofissionais em que a gente consegue ter a expressão daquilo que o Helico estava trazendo de trabalho intermulti trans a construção de projetos terapêuticos singulares que traz essa perspectiva de sentar com o indivíduo com a equipe multiprofissional de forma interdisciplinar com o usuário com a família com a rede que ele que ele está inserido para construir um projeto único para atender as demandas deles a demanda daquele indivíduo então é uma ferramenta extremamente potente dentro da gestão do cuidado e essas ferramentas elas estão atravessadas pelo princípio da comunicação né todas elas são ferramentas que se utilizam de estratégias para facilitar a comunicação e aí facilitar a execução de um cuidado gerido né e aí por exemplo o ecomapa o genograma o próprio estudo de caso em muitos momentos a gente utiliza de gráficos infográficos desenhos figuras construção de árvore genealógica de vínculo entre o usuário e os membros de sua família ou entre o usuário e os serviços em que ele em que ele faz o seu itinerário né de cuidado e aí isso tudo ajuda a gente a conseguir gerir esse cuidado porque como eu falei antes né a gestão do cuidado e a residência de gestão do cuidado não é uma residência por exemplo da burocracia né que a gente fica no campo da gerência desse cuidado num lugar distante da assistência pelo contrário é conseguir gerir esse cuidado prestando assistência ao sujeito né então é esse campo de exercitar esse espaço né de eu sou gerente do cuidado durante o meu processo de atendimento de cuidado daquela pessoa não somente se eu tiver um espaço gerencial e aí tem algumas algumas ações né que foram desenvolvidas pela residência nesse primeiro ano né nosso enquanto residente esse primeiro a gente trouxe que foi fruto né do nosso rodízio no núcleo de educação permanente do hospital então com a pandemia a gente viu a necessidade né e aí não tinha mais como no momento as ações serem presenciais como vinham sendo desenvolvidas no hospital até então e aí a gente teve a ideia né junto com a equipe do núcleo de educação permanente de criar um site para o NUEP né do hospital e aí esse site esse website está em uso agora no momento tanto para fazer registro né das ações desenvolvidas no hospital pelo núcleo quanto né para favorecer uma aprimoração tecnológica do próprio núcleo de educação permanente a gente conseguiu né inserir alguns alguns cursos algumas coisas fazer inclusive pesquisas sobre como esses profissionais estavam entendendo a questão da educação permanente quais eram as principais demandas e aí isso é gerir o cuidado né é conseguir gerir o cuidado de entender quais são as demandas dos profissionais para para eles prestarem sua assistência de forma concreta e aí para para falar de gestão do cuidado a gente também precisa entender que não é apenas cuidar do usuário mas também cuidar desse cuidador ou seja dos profissionais então essa foi uma das ações também desenvolvida quando a gente estava no setor da educação permanente em que a gente fez uma ação chamada Herói da Saúde para reforçar e enaltecer o reconhecimento daqueles profissionais dentro daquele contexto pandêmico mas que eles precisavam saber e se reconhecer como ferramentas como atores importantes e protagonistas nesse processo de cuidar e gestão do cuidado é isso é também cuidar de quem cuida outra ação desenvolvida inclusive nessa interface entre o digital e o presencial então a gente criou uma campanha esse aí já foi um rodízio na CCIH do hospital em parceria com o Núcleo da Educação Permanente também mas aí a gente fez esse modelo de campanha de divulgação nas redes sociais então a gente traz essa lógica da comunicação e de sensibilização dentro do próprio hospital e aí a gente traz mais uma vez gerir o cuidado vai além de coisas muito macro aquela pessoa que está entrando com um adorno para prestar assistência ao usuário também diz respeito à gestão do cuidado e ela se faz nesse miudinho mesmo de identificar quem está usando de sensibilizar de trazer essa pessoa para uma nova reflexão E aí nessa perspectiva também a gente precisa de a gente também viabilizar condições e informação para que trabalhadores e pacientes estejam de forma segura então essa também foi uma outra ação que a gente desenvolveu quando estava na CCIH para disseminar sobre essas questões de segurança do paciente então na medida em que eu consigo aplicar os conceitos de segurança do paciente eu estou protegendo não só o paciente mas também o profissional e isso melhora não só a assistência mas toda a prestação do cuidado para aquele indivíduo E aí para fechar as discussões da nossa web palestra a gente traz a reflexão do Leonardo Boff em relação ao que é o cuidado ele traz uma reflexão bem ampla do que seria esse cuidado o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado cuidar é mais que um ato é uma atitude portanto abrange mais que um momento de atenção representa uma atitude de ocupação preocupação de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro e eu acho que essa frase sintetiza muito o que a gente entende por cuidado o que a gente entende por cuidar porque traz esse atravessamento por todas as esferas tanto as esferas de fase de vida de processo de envelhecimento de estágios da vida específico mas também de uma forma bem mais geral a partir da lógica da comunicação da integração da integralidade do processo de construção do cuidado enquanto algo que não é distante enquanto algo que não é frio que não é neutro que é complexo e aí finalizando a gente deixou para apresentar o grupo no fim porque a gente não entende que aqui a gente está representando um processo representando um grupo esse é o nosso grupo no nosso rodízio da clínica médica que é composto por Natália fisioterapeuta Amanda que é assistente social eu psicólogo Luiz o nutricionista e Caília a enfermeira e a gente entende que a gestão do cuidado ela se faz coletivamente e aí como a gente está muito junto todos os dias na jornada da residência nada melhor para simbolizar esse processo de integração de integralidade de tentar gerir o cuidado a gente está no espaço de aprender de gestão de cuidado mas aí eu acho que é um espaço que todo mundo mesmo no fim de uma residência com o título de especialista em gestão de cuidado ninguém vai ter esse saber totalmente construído mas aí na figura do nosso grupo que construiu isso junto a gente fecha a apresentação aí foi um pouquinho das referências que a gente usou nossa gente como dá para comentar uma apresentação belíssima dessa parabéns vocês conseguiram trazer elementos tanto da gestão do cuidado quanto das tecnologias de comunicação e informação em saúde eu sinceramente acho que vocês poderiam fazer um artigo está lindíssima essa apresentação nossa gente muito emocionante muito mesmo e aqui no chat o pessoal foi comentando só lembrando que a gente está com a nossa sala a gente tem duas extensões então a sala lotou e a gente abriu o stream até onde eu consegui contabilizar a gente estava com 111 conectados 111 pontos conectados que podem ser muito mais pessoas né porque tem gente que conecta no mesmo ponto um grupo enfim só para dizer a vocês que a gente está também com profissionais de outros estados assistindo Francisco da USF Beja Fove que Francisco já escreveu aqui ele é de Mato Grosso gratidão Francisco pela tua participação hoje a gente está com uma participação especial aqui com residentes e gente está muito lindo eu sinceramente não sei o que dizer vamos ver o que o pessoal tem aqui abrir o microfone se alguém precisar se sentir à vontade para falar né eu acho que Thelma já voltou aqui vi o pessoal da coordenação socorro Bruno me ajuda por favor a liberar esses microfones vamos brindar essa primeira web palestra da residência de eu não toda vez é um nome é um nome longo né mas é do Saldo Moura vocês estão em qual geres mesmo é a gente fica lotado no hospital regional do Moura aqui em Garanhuns ah vocês ficam no hospital mesmo em Garanhuns tá vendo gente que riqueza então olha gente o pessoal tá colocando aqui muitos parabéns pra vocês tanto o pessoal da turma quem tá aqui assistindo no chat a gente já vai começar daqui a dois minutinhos a próxima web palestra mas eu queria deixar aberto pra quem quiser falar comentar um pouquinho assim sobre essa riqueza de conteúdo que Kylie e o Elton trouxeram eu anotei bastante coisa aqui pra estudar também mas achei lindo como vocês fizeram essa conexão da gestão do cuidado e a comunicação e de fato são conteúdos imbricados né e nesse período que a gente vem passando assim do uso desde o creado e das tecnologias de informação e comunicação a gente também tem que ter muita cautela uma das coisas que a gente discutiu no início do módulo e ao mesmo tempo enxergar a potencialidade desses recursos né que não seria só esses recursos não são suficientes pra gente efetivar a comunicação mas eles são importantes até porque a gente aproxima né se aproxima de pessoas que estão distantes territorialmente então vocês estão em Garanhuns a gente tá aqui em Recife tem gente de Mato Grosso assistindo a gente então é maravilhoso poder usar esse tipo de recurso e ao mesmo tempo como a gente precisa ter essa cautela na comunicação e vocês são os grandes exemplos disso né conseguiram trazer uma mensagem maravilhosa pra gente então pelo que eu tô vendo aqui o Hélito e o Kaili são a mensagem de parabéns tá então vamos chamar gratidão a vocês por essa entrega eu queria pedir posteriormente que vocês enviassem lá no fórunzinho o nome do grupo só pra poder registrar aqui tá certo que eu fiquei tão emocionada que eu anotei o nome aqui de todo mundo porque tá muito bonito e aí vamos chamar o outro grupo e outra coisa fica o convite pra vocês continuarem participando aqui desse ambiente como palestrantes né que é o nome que a gente tá usando até o momento mas a gente enxerga muito como facilitadores é um momento de troca esse ambiente é da residência né então a gente criou uma playlist específica para programas de residência no canal do YouTube do Telesaúde e essa web palestra vai lá para o canal depois de editada tá bom mas fico pra voltar aqui que vocês tem muito pra entregar aqui a gente obrigado quer falar mais alguma coisa antes da gente chamar o próximo grupo é só agradecer né que a gente pensou com muito cuidado pra trazer essa questão da gestão do cuidado porque a gente viu que muita gente não sabe o que é gestão do cuidado sempre perguntava a gente o que vocês fazem que residência é essa e até pra gente se questionar que quando a gente for formar quando a gente terminar residência a gente vai ser especialista em gestão do cuidado e a gente percebe que é muito muito ainda tudo muito novo pra que as pessoas tenham esse conhecimento e saibam do que se trata né então a gente precisa a gente ficou pensando em que tema poderia se encaixar bastante com comunicação e que pudesse trazer essa dar essa visibilidade não só ao programa mas a gestão do cuidado né que tem uma imensa então em toda prática profissional se a gente for refletir tá imersa a gestão do cuidado então assim a gente achou bacana trazer mas a gente agradece né eu agradeço inclusive ao grupo porque a gente jamais conseguiria ter noção de gestão do cuidado se não fosse o dia a dia com cada um deles né então tudo isso faz parte de uma construção e a gente queria compartilhar um pouco com vocês isso então muito obrigada se ficou alguma dúvida podem perguntar a gente que a gente responde se não souber a gente procura mas obrigada obrigada gente nossa obrigada gente então agora a gente chama Aline Ferreira nutricionista e Glaucia Cordeiro enquanto Aline e Glaucia chegam aqui eu vou conversando com vocês sobre para os residentes esse momento que a gente está fazendo aqui no Mconf do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco a frequência de vocês vai ser exatamente o cadastro para a emissão do certificado então a frequência deste momento tá bom quando a gente voltar lá para a sala virtual de vocês aí a gente volta para o modelo que eu usei anteriormente de frequência mas aqui vocês vão poder emitir o certificado dessa web palestra e só a emissão desse certificado eu já vou contabilizar como a frequência de vocês aqui então vamos chamar Aline e Glaucia Aline e Glaucia estão por aqui é a próxima dupla que vai trazer para a gente um diálogo enquanto também quem é da coordenação da tutoria se desejarem falar fiquem à vontade tá bom podem escrever aqui para a gente no chat para a gente liberar o microfone Oi Aline consegue me ouvir? Ótimo você quer colocar uma apresentação? Quem vai colocar é Glaucia Certo o Glaucia Glaucia já tá aqui também com a gente Glaucia você já tá com o perfil de apresentadora tá? Sim gente deixa eu só falar outra coisa em relação a sala como a sala lotou a gente abriu o stream mas quem tá assistindo a gente no stream consegue assistir consegue ver a apresentação só não consegue enxergar esse chat tá bom? porque a gente alcançou quase 120 acessos até onde eu tinha analisado Maria Lúcia vou abrir aqui para você você deseja comentar não é isso? Glaucia tá aqui Glaucia lembra como coloca a apresentação precisa de ajuda deixa eu pedir ajuda aqui a Bruno ou Abraão para Glaucia colocar a apresentação enquanto eu abro o microfone da Maria Lúcia Maria Lúcia para falar você vai precisar ativar o seu microfone abaixo dessa tela da apresentação você vai perceber que tem um desenho de um como se fosse um telefone um gancho de um telefone aí você precisa ativar clicando nesse desenho Maria consegue ela 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 não tá ativado o áudio só tá muito isso Glaucia também precisa você consegue ver Glaucia no finalzinho da tela é um sinalzinho como se fosse um telefone aí você vai precisar ativar o teu áudio deixa eu só tentar aqui olha cadê conseguiu conseguiu é Glaucia Glaucia escreve pra gente por favor ah é já tá ativado se você clicar em cima consegue falar Glaucia tem três é deixa eu ver se ela consegue consegue nos ouvir Glaucia escreve no chat por favor deve ser algo na conexão Glaucia tem o microfone ele tá mutado agora tu tem que clicar pra desmutar nele onde tem pronto agora você pode falar ela tá online ela tá aqui na sala gente deve ter sido a imagem tá tá travada né a câmera dela ah eu acho que ela pode tá reconectando de novo pode ativar o áudio e o fone isso é Maria Lúcia como não conseguiu ativar você quer escrever aqui o seu comentário mas na verdade seria só pra você clicar onde tem um formatozinho de telefone aí você conseguiria ativar o teu áudio mas se desejar escrever aqui o teu comentário a gente faz a leitura tá bom pronto pronto você tá sim a gente tá te ouvindo só a tua imagem que tá travada tu conseguiu dar uma atualizada na tua página consegui mas tá travando deve ser algo na conexão você já atualizou uma vez e não deu certo né vamos tentar atualizar só mais uma vez e se não der a gente mantém assim já que a gente tá te ouvindo pode ser e Maria Lúcia se puder depois envia aqui teu teu comentário a gente abre no final então tá bom vamos só tentar ajudar aqui Glaucia pra gente começar a segunda web palestra hoje com os residentes do hospital regional Domora e essa web palestra faz parte de uma atividade da disciplina do módulo de comunicação em saúde do programa de residência que esse módulo chegou como um presente pra equipe do núcleo de telesaúde porque a gente entende que é uma forma de se aproximar desse programa dos programas de residência e a gente pode fazer muita coisa juntos considerando as atividades que a gente desenvolve o computador de Glaucia travou gente ela tá recarregando Aline o que você acha a gente aguarda ou você consegue começar e seria o momento de Glaucia chegar aqui não a gente aguarda porque ela vai iniciar a apresentação certo a apresentação já é essa aqui né isso então Marina é tutora né isso Marina o pessoal aqui da tutoria se acharem que dá pra falar agora porque a gente aproveitaria um comentário de vocês agora enquanto Glaucia volta o que que vocês acham agora consegui falar reiniciei você ficou falando pra os tutores falarem a gente não tava com acesso pelo menos eu não estava mas assim né muito feliz pela apresentação do pessoal da gestão do cuidado a gente apesar dele da residência fazer parte da Coremu da escola mas eu mesmo não tinha tanta propriedade né desse dessa dimensão que foi apresentada muito feliz a apresentação ficou muito boa pessoal eu sei tanto Bruna quanto a equipe de lá Reila o pessoal tudo eles são muito engajados é uma residência diferenciada né e pela apresentação a gente conseguiu perceber essa dimensão parabéns demais ao pessoal que montou a apresentação e que apresentou né Caíli e o Elton enfim aí dizer que a gente tá aqui na sala né mesmo quem não puder falar mas a gente tá aqui atento e esperando a apresentação do pessoal que eu acredito que agora é de obstetrícia né que as meninas são de obstetrícia não Aline Ferreira e Gláucia elas não qual é a residência delas elas são do Dom Moura Aline ah tá elas também são do Dom Moura né sério ou é hoje no turno da manhã a gente tem esses dois grupos essas duas web palestras enquanto os outros grupos estão em outras atividades produção de podcast também né que a gente vai continuar aulas juntos ao longo do dia mas aqui no M.Comp são essas duas web palestras hoje que na verdade assim já é uma riqueza né o que com certeza é legal entender bem a mensagem que foi passada né por você né acho que foi muito legal mesmo né então parabéns e agradecendo a sua participação né nessa disseminação dessa tão importante comunicação que é tão falha que a gente sabe que a gente precisa sempre diga aos residentes vamos disseminar essa ideia de que comunicação não é só eu falar com o outro mas é abrange uma coisa muito maior e com certeza os residentes que assistiram sua aula conseguiram compreender isso tá vamos ver aí a próxima palestra Pô Maria na verdade assim tudo que esse momento tá sendo de muito aprendizado pra mim né e pra equipe do Núcleo Telesraúde porque a gente acaba compartilhando as nossas vivências e foi muito bom perceber o quanto que vocês têm fortalecido né essa formação então você como tutora é com certeza por causa da forma que vocês têm conduzido essa residência que a gente percebe assim o quanto que são profissionais que já estão com a mente muito aberta para esse modelo né esse momento de comunicação e considerando os nossos ideais né como profissional de saúde o cuidado que a gente precisa ter com a comunicação e a comunicação sendo portanto um instrumento muito importante de promoção da saúde de educação de saúde e gestão do cuidado como a gente aprendeu hoje aqui né tem mais algum tutor coordenador que gostaria de falar tô vendo aqui socorro seria socorro habilitar o microfone só clicando nesse sinalzinho que parece um telefone abaixo da tela aqui da apresentação fiquem à vontade escrevam aqui no chat quem deseja falar enquanto a gente aguarda Glaucia né Vilma também tá aqui Oi Bruna o seu Oi Oi Aline Eu gostaria de colocar a apresentação que foi Glaucia que botou mas eu vou tentar botar pra ver se o computador dela não trava Aline deixa eu te falar a apresentação já tá aqui eu vou colocar pra você a função de apresentador aí você já vai conseguir passar os slides tá bom? Ah entendi Ju por favor só pedir uma coisa Ju da nossa equipe de telesaúde por favor reforça com o pessoal da equipe técnica na habilitação dos microfones porque eu já pedi aqui vocês estão em reunião tá bom? Pronto então Aline vou te passar a apresentação a apresentação na verdade já tá aqui no ambiente é Aline Ferreira Aline agora você já tá com o status de apresentadora veja se você consegue passar os slides e vamos ouvir Bruna Bruna por favor clica nesse sinalzinho do telefone que tá no final da tua tela abaixo dessa apresentação e você consegue habilitar seu microfone Aline vi que você conseguiu passar né e Bruna pronto consegue abrir tua câmera também Bruna se tiver precisando de ajuda é só clicar nesse sinalzinho mesmo do 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 telefone que tá na tua tela que você já consegue falar tá bom eu tô tentando abrir a câmera certo a câmera a câmera seria só clicar no sinalzinho de câmera mas se tiver com dificuldade pode ser conexão ah tá chegando Bruna tô entendendo tá tá ruim a conexão né certo mas aí a gente pode tentar no final viu se você desejar ou queria ouvir vocês aqui também vamos lá Aline vai 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 começar é não vou ter que esperar a Gláucia tá certo pronto alguém mais quer falar gente vamos então comentar aqui enquanto Gláucia chega vamos deixa eu abrir também para os informes né nesse momento inicial a gente tá com dois grupos da residência do hospital Dom Moura é e ainda após as duas apresentações a gente volta para o ambiente virtual é da escola de saúde pública né é o ambiente a plataforma de ensino do programa de residência desses programas de residência que estão aqui para a gente conversar com as equipes da obstetrícia e à tarde a gente tem atividade com as equipes de redes né isso quem é de redes por favor alguém pode confirmar aqui à tarde a gente tem atividade no ambiente de vocês lá da o ambiente de web conferência né das aulas e ainda hoje no turno da manhã após a apresentação de Aline Glaucia a gente tem lá no ambiente de vocês com os grupos de enfermagem obstétrica é foi até isso né que a gente tinha conversado com as coordenações mas se houve mudança a gente tá aqui pra pra ouvir tá então socorro já confirmou aqui socorro quer falar é só clicar no seu microfone que ele já tá você tá pedindo pra aprovar a autorização dela pra ela poder entrar pronto olha deixa no caso sabe o que ocorre Glaucia como caiu a conexão ela deve tá no extremo deixa só resolver isso aqui tá bom chama socorro se desejar falar é só clicar no seu microfonezinho viu bom dia né primeiramente por esta manhã deliciosa de estar ouvindo né essas experiências né dessa turma que está aí no dia a dia a residência eu acho que foi muito rico e está sendo muito rico eu acho pra turma de redes também né essa toda essa conexão com as outras com as outras residências também nessa troca de informação essa troca de experiências né porque também a turma de redes elas passam também enquanto rede pelo hospital tem uma experiência mínima né mas passam no hospital minimamente pra entender o hospital enquanto ponto da rede né de atendimento e dizer da nossa satisfação né de estar fazendo essa experiência com vocês aí no Tala Saúde que era um desejo nosso antigo mas que a gente não tinha nunca procurado ver como é que a gente poderia fazer né e agora as coisas acontecem quando tem que acontecer agradecer você também agradecer o Núcleo de Tala Saúde e estamos aqui também pra essa troca e a tarde a gente vai soltar o outro link né porque vai ser o link da escola que a gente já tem tá bom isso excelente socorro gratidão nós que estamos felizes né com essa oportunidade com esse presente é a tarde a gente vai pro ambiente de vocês né o ambiente privado da residência aqui a gente tá num ambiente aberto porque a gente é o desejo mesmo né de de vivenciar com os residentes que optaram pela pela web palestra na organização que a gente fez né de vivenciar mesmo esse processo assim ao vivo com outros profissionais e fica o convite para todos os outros programas então a gente pode fazer uma programação específica com vocês a cada mês algum alguma representação dos programas de residência que este é um ambiente muito importante né pra pra vocês compartilhar experiências com os profissionais da rede com os usuários até porque esse espaço aqui também é muito visitado por usuários pelo pessoal do controle social porque a gente tá aqui pra fortalecer essa comunicação então Glaucia tá aqui pronto gente então agora a gente começa com o segundo grupo de hoje a web palestra com o tema comunicação efetiva na equipe de cuidado assistência segura ao paciente nós vamos ter a facilitação da Aline Ferreira nutricionista e Glaucia Cordeiro assistente social ambas do programa de residência sediado né no hospital regional Dom Moura então é com vocês fiquem à vontade eu vou desligar aqui a câmera porque eu tô muito ansiosa pra aprender com vocês obrigada então gente dando início meu nome é Glaucia sou assistente social então né é nos rodízios que a gente foi passando no Dom Moura o grupo que é composto também pela enfermeira Alba o fisioterapeuta João e a psicóloga Marina a gente um assunto nos chamou muita atenção a questão da falha na comunicação nas equipes e aí né a cada setor que a gente rodava a gente foi percebendo essa questão e foi nos chamando e despertando cada vez mais interesse e curiosidade então o que é a comunicação né quando a gente pensa em comunicar a gente pensa em transmitir uma mensagem né e às vezes a gente até pode se perder apenas nisso de transmitir mas a comunicação ela vai para além de passar uma mensagem mas também a forma como a gente vai passar essa mensagem de que forma a outra pessoa vai estar compreendendo né se vai ter algum ruído alguma interferência e aí pode passar o slide Aline tá aparecendo para você agora então né e aí pesquisando um pouco mais a respeito do que vem a ser a comunicação numa breve pesquisa por exemplo no dicionário vai mostrar que a comunicação ela vai vir derivada do latim comunicare e ela pode ser expressa num primeiro momento como ato de partilhar algo e ou alguma informação ou seja tornar acessível fazer saber transmitir e o ato de comunicar pode ser verbalizado como também realizado por meio da escrita ou ainda expressado através da linguagem não verbal é Coriolano Marinos eles vão colocar ainda que a comunicação ela pode ser compreendida também né como a prática social através do processo que um indivíduo pode utilizar para interagir com o outro pode passar carregou agora então é fica demorando um pouquinho para carregar isso mas dando continuidade o teórico a Bermas ele vai categorizar essas vivências comunicativas que nós temos em três blocos o primeiro sendo da ciência onde a verdade é factual o da moral que será ligado às regras e normas sociais próprias de cada grupo social e o das artes associado ao mundo subjetivo dos sentimentos das emoções e das percepções estéticas pode passar e aí fazendo esse gancho para o contexto hospitalar o que nos chama a atenção é que na área da saúde a comunicação ela é parte importante e indissociável do cuidado integral e humanizado e fator esse que merece maiores desdobramentos frente à promoção e garantia da segurança do paciente em todos os níveis de atenção a área hospitalar especialmente segundo as literaturas apresentam mais falhas nas linhas de comunicação entre os profissionais das diversas categorias em saúde constituindo-se uma dificuldade passar então né a gente vai vir com a respeito com a segurança do paciente que vai mostrar assim que a cultura da segurança do paciente apresenta-se como um dos grandes desafios dos cuidados de saúde no século 21 e que inclusive a OMS revela que a cada 10 pacientes no mundo é vítima de erros e eventos adversos diante a assistência que recebem e a falha de comunicação ela impacta diretamente o paciente a questão da comunicação efetiva em saúde é tão importante que ela inclusive é considerada a meta 2 dos 6 passos da segurança do paciente e ainda dando continuidade na portaria que a gente está valendo mostra que algumas situações nas quais existem a predominância dessas falhas como erros relacionados a suspensão de cirurgias procedimentos exames e o tempo prolongado do jejum cadeia medicamentosa falhas de escrita escrita elegível interpretação da prescrição dispensação e preparo dos medicamentos uso de siglas abreviaturas rasuras entre outros a emissão das informações também como a passagem de plantão transferência entre unidades entre os setores e etc e além disso nós também vamos ter omissão de dados importantes e falta de precisão da informação aposto que aqui todo mundo teria um exemplo para trazer da sua vivência em que identifica uma falha de comunicação e como isso reverberou no seu processo de trabalho como essa fragmentação impactou em proporcionar o cuidado mais integralizado àquele paciente que está ali demandando não apenas de mim quanto assistente social mas de toda a equipe então o conceito de segurança de cultura de segurança do paciente ele vai ser bastante amplo e vai envolver um comportamento individual e organizacional na busca contínua do compromisso na minimização dos riscos relacionados à assistência seja ela de qualquer natureza ou categoria profissional além de favorecer o trabalho visando a qualidade dos serviços prestados né a portaria ainda fala que a segurança do paciente depende também do trabalho em equipe e é potencialmente melhorada quando a informação ela é compartilhada pode passar então gente o trabalho em equipe entre diferentes categorias profissionais com diferentes habilidades de conhecimento são indispensáveis para gerir os processos existentes né é importante descentralizar os decisões de poder e realizar a aproximação dos integrantes da equipe aprimorando as linhas de comunicação e os diferentes saberes favorecendo a resolução dos problemas e gerando a gestão compartilhada e aí uma das estratégias que a gente pode estar utilizando como potencialidade para se estar trabalhando dentro do hospital é justamente as ações de educação permanente né que aí vai poder através dessas ações a gente vai poder instigar sensibilizar aqueles profissionais para que eles possam também né de acordo com a sua vivência e realidade aprofundar no que por exemplo no matemática que a gente está trazendo sobre higienização das mãos além de agora né então gente dando continuidade né para a gente inserir a segurança do paciente em uma unidade de saúde ou num serviço hospitalar para isso podemos utilizar a perspectiva da educação permanente né e aí vamos poder capacitar esses profissionais sobre segurança do paciente e especificamente sobre a comunicação efetiva que é o foco do nosso trabalho então assim o que é educação permanente em saúde então a princípio começa-se identificando né os problemas do trabalho pela equipe pelos usuários de saúde e este processo ele é chamado de problematização da realidade ou seja problemas que surgem nos cuidados prestados e na gestão e aí nós né o nosso grupo identificou que existem falhas nessa comunicação né entre os profissionais da saúde interferindo diretamente no processo de recuperação do paciente por exemplo um dia desses no hospital um paciente ele ficou em jejum para realizar um exame e eu não sei o que houve na passagem de plantão que acabou que o paciente ele não foi fazer o exame e ele ficou mais de oito horas sem se alimentar e isso gerou um estresse muito grande ele queria ir embora para casa disse que não ia ficar sem comer no hospital ou seja um erro que acabou acarretando um desconforto né nessa pessoa interferindo na sua recuperação então por isso a passagem de informação deve ser feita de maneira cuidadosa para que não ocorra esses tipos de erros a educação permanente ela tem ela traz alguns objetivos como solucionar os problemas do serviço melhorar o atendimento prestado aos usuários transformar as práticas profissionais e também organizar o trabalho a portaria existe uma portaria ministerial de número 529 de 2013 que traz a importância de um modelo de comunicação e institui a comunicação efetiva como uma meta de segurança do paciente então como Glaucia falou essa meta é a segunda meta nós temos seis metas internacionais que foram feitas para garantir a segurança do paciente então a primeira meta é a identificação do paciente e essa etapa ela se inicia no momento da admissão do paciente e aí nesse momento é colocada uma pulseira com o nome completo data de nascimento já a segunda meta que é a comunicação efetiva que nós estamos abordando ela é de extrema importância então assim é de extrema importância que essas informações elas sejam completas e claras aí deve-se ouvir atentamente anotar repetir para que ocorra de fato efetividade na comunicação e é muito importante também que essas informações elas sejam colocadas em prontuário a terceira meta que seria o uso de medicamentos então se refere aos medicamentos de alta vigilância e está mais relacionado ao seu armazenamento e a utilização correta desses medicamentos a quarta meta cirurgia segura então os profissionais que vão estar envolvidos nessa cirurgia eles devem garantir o local correto o procedimento correto e o paciente correto para que não ocorra nenhum tipo de erro a quinta meta se refere à higiene das mãos então ela tem o objetivo de diminuir os riscos de infecções associadas à assistência e aí existem cinco etapas de higienização das mãos que devem ser seguidas para que essa higienização seja feita de maneira correta e a última meta que essa meta ela se refere ao risco de quedas e para ela ser feita é utilizada uma escala que possui seis critérios de avaliação e aí a pessoa é classificada com risco baixo ou risco alto para quedas e a partir disso devem ser identificadas essas pessoas com risco alto elas devem ser identificadas com pulseiras então aqui a gente colocou que a comunicação efetiva ela é um dos seis passos do protocolo como eu falei e visa garantir a efetividade entre os profissionais de uma equipe de saúde no ambiente hospitalar através de capacitações e possibilita uma melhor assistência no cuidado prestado ao usuário então esse é o objetivo aí a comunicação ela ocorre em diversas situações na prática profissional logo estimular a prática de forma assertiva e estruturada colabora para evitar qualquer ruído ou falta de compreensão entre o que é dito pelo emissor pela pessoa que está passando a informação e o que é entendido pelo receptor da informação então dando continuidade foi desenvolvido uma ferramenta no caso um protocolo para garantir para garantir que a comunicação ela seja feita de maneira eficiente clara e resumida então esse protocolo é um modelo estruturado e útil para a comunicação entre os membros da equipe de saúde sobre as alterações e condições de quadro clínico do paciente então esse artigo aqui fala que cerca de 4 mil transições de cuidado como passagem de informações sobre pacientes entre plantões ou unidades de internação acontecem por dia em um hospital e a partir desse desse momento né e a partir desse momento sintomas que exigiriam acompanhamento deixam de ser monitorados e que terapias em andamento são esquecidas e descontinuadas e que exames que precisariam ser feitos são ignorados então esse protocolo né o nome dele é ISBAR né ele possui algumas siglas S-B-A-R o S significa situação o B breve histórico e o A de avaliação o R de recomendação então eu trouxe aqui um exemplo de como ficaria a passagem de uma informação utilizando essa metodologia dentro dessa ferramenta né então só que tá bem pequena a letra deixa eu ver se consigo aumentar não sei então o S né que é de situação então a pessoa que vai passar a informação ela tem que passar essa informação de maneira concisa né ou seja resumida sobre o problema então a pessoa que tá passando a informação ela vai falar olá doutor tal aqui a enfermeira tal estou acompanhando o paciente tal e ele teve uma dor torácica de forte intensidade a cerca de dois minutos com dispineia e sudorese então ela passou né a situação do paciente de maneira resumida e objetiva né o B né que seria de breve histórico então o objetivo é dar detalhes pertinentes ao problema então aqui ela já fala é um homem de 68 anos com história prévia de doença cardíaca que sofreu uma colectomia ontem sem complicações ela dá um breve histórico da situação do paciente deixa eu ver se eu consigo o A né que seria de avaliação então ela vai fazer algumas considerações ela vai avaliar o quadro clínico e ela vai falar pedi um eletrocardiograma e minha preocupação é que ele esteja tendo um infarto ou uma embolia pulmonar então pela avaliação dela ela falou isso e o R de recomendação então é uma ação ela vai recomendar o que deve ser feito e aí ela fala é muito importante que o senhor venha o senhor no caso médico imediatamente né pra atender o paciente então a metodologia é muito importante que dá as informações de maneira resumida objetiva e que a outra pessoa vai entender de maneira correta o que está acontecendo esse outro slide né a gente colocou só pra destrinchar mais as siglas né desse protocolo como eu falei a situação né que é o S ele vai falar o que está acontecendo com o usuário como ela falou ela vai se identificar identificar a instituição e explicar resumidamente o problema o B de breve histórico né então ela vai falar um pouco do quadro clínico do paciente então aí ela pode colocar algumas informações pertinentes como o diagnóstico de internação a data de admissão lista de medicamentos né a data e a hora que foi realizado qualquer exame enfim já na avaliação ela vai dizer o que mudou né o que pode ter mudado no quadro clínico do paciente então as mudanças que ocorreram em relação à avaliação anterior né e como que está a condição do paciente se está estável ou se ele está se agravando e o R de recomendação ela vai falar o que deve ser feito né então qual a recomendação então a recomendação é o que tratamentos específicos esse paciente ele precisa de algum tratamento específico ele precisa de algum exame é ou ele precisa ser avaliado imediatamente como ela falou lá naquele exemplo que eu exemplo que eu coloquei e aí aqui só um resumo né do da ferramenta da qual estou falando então o SBA é um protocolo que visa otimizar né a transmissão de informação na transcrição do cuidado então a transferência das informações elas podem ser realizadas em diversos momentos como na passagem de plantão presencial nas trocas de turnos para todas as categorias profissionais nas visitas e discussões interdisciplinares e quando possível envolver também o paciente ou os familiares como também nas rondas em setores envolvendo toda a equipe multiprofissional então é uma ferramenta muito boa de ser utilizada vai ajudar bastante no dia a dia e é isso gente obrigada e Glaucia quer falar alguma coisa pode ficar à vontade é só para encerrar né a gente colocou essa frase de Sêneca que é um filósofo que diz o seguinte que me oferecessem a sabedoria com a condição de guardar só para mim sem comunicar a alguém não a quereria então que a gente possa né tá multiplicando esses saberes que a gente vem compartilhando vem adquirindo e principalmente quando a gente tiver na assistência com o paciente facilitar esse acesso a informação né colocar de uma forma de uma maneira que ele possa estar compreendendo possa estar consciente do seu quadro clínico e tá ali com ele elaborando propostas e estratégias né de enfrentamento de colaboração no cuidado pós alta e é isso minha gente muito obrigada e só perdão pelo início que meu computador realmente travou e a gente terminou iniciando com uma atrasa e peço perdão Ô Glácia não se preocupa esse tipo de situação é com conexão todo mundo tá suscetível é ui aqui eu vou abrir aqui minha câmera vou botar a câmera do computador é e assim a questão da internet conexão computador trava tá fora da nossa governabilidade né e você conseguiu contornar isso rapidamente não se preocupa de maneira alguma isso acontece com a gente aconteceu comigo no início o áudio então gente parabéns belíssima apresentação agora eu quero abrir pro pessoal aqui que tá no chat quem quiser abrir o microfone gente é só clicar nesse desenho que parece um telefone como eu escrevi aqui no chat pra vocês todos os microfones estão habilitados vamos comentar a fala né das meninas das residentes que trouxe um diálogo pra gente extremamente importante inclusive com exemplos né da vivência e me pareceu também Aline Glaucia que existem muita aproximação vocês desenvolvem muitas coisas com o núcleo de educação permanente do hospital né isso exatamente e como tem sido essa experiência pra vocês muito boa né inclusive a gente roda né um mês a gente já passou pelo núcleo de educação permanente lá do hospital e a gente ficou um mês e aí é muito importante porque a gente aprende bastante né outra realidade né que não está tão próxima da gente na assistência por exemplo né então a gente roda nesses setores mais burocráticos digamos assim então foi muito bom e é um modelo assim que na estrutura a gente enxerga muita burocracia mas a gente enxerga também muito servir né aproxima o profissional atualiza o profissional e isso a gente faz muito isso por meio da comunicação efetiva né algo que vocês trouxeram pra gente a reflexão da comunicação efetiva e que é como a gente vem falando nessa disciplina não é apenas por meio do do tecnologias de informação e comunicação né mas principalmente o que Merri chama de tecnologia leve é esse diálogo frente a frente é por meio da da escuta acolhedora e isso a gente precisa fazer no trabalho em equipe né também é fundamental e a educação permanente como uma uma política que veio pra integrar o nosso fazer né e ampliar esse olhar multiprofissional então acredito que vocês trazem muito isso assim como uma residência multiprofissional e que fortalece esse fazer dos diferentes profissionais na equipe de saúde então belíssima apresentação os exemplos que vocês trouxeram certo e aqui eu queria abrir pro pessoal quem é que deseja comentar a apresentação de vocês cadê gente acho que Bruna teve mandou parabéns aqui pra vocês tá registrou tema muito pertinente é ela tá com uma estabilidadezinha na internet por isso que não consegue participar aqui com abrindo o áudio mas a gente já tá seguindo pra finalização e outra coisa eu gosto de estar dentro do tempo ó porque era no horário nove às dez a primeira e dez às onze a apresentação de vocês olha só que riqueza então Marília eu tenho que dar os parabéns né Thalita porque eu dei o módulo de segurança do paciente que aí lembra que falei da comunicação que o pessoal tinha uma aproximação com esse tema então eu tô assim né muito feliz porque os módulos eles estão se integrando esse é um dos objetivos e aí as meninas trouxeram uma coisa que a gente não pode deixar morrer tanto é que a 17 agora de setembro teve o dia da segurança do paciente então houveram muitas comemorações inclusive no domora que eu vi as fotos e a gente fica feliz de ver esse retorno de quantas meninas trouxeram isso de uma forma bem legal muito mais ampliada do que eu fiz no módulo então elas foram buscar portarias elas foram buscar mais informações elas trouxeram as práticas que isso eu acho muito importante sempre a gente fazer essa interação teoria e prática eu acho que fixa muito mais o aprendizado eu acho super positivo isso enfim estou muito feliz com o tema que elas escolheram está fechado Thalita o teu microfone então a Aline Glaucia Maria trouxe muito essa interlocução da segurança do paciente da gestão do cuidado da comunicação e o quanto que a gente sabe que o conceito de segurança do paciente ele é um conceito robusto ele traz esse diálogo lembra pra gente que a segurança do paciente não depende só do nosso fazer mas integra como o paciente também adere aos cuidados os familiares os cuidadores que estão no hospital então é um conceito amplo e que resgata muito elementos da comunicação efetiva que ótimo a disciplina o módulo que você facilitou e aí a Aline Glaucia representando o grupo aqui o grupo que discutiu que refletiu sobre esse assunto e trouxe também então Aline Glaucia o pessoal está colocando aqui segurança do paciente Marina escreveu segurança do paciente é sempre um tema extremamente pertinente o Wilson parabenizou vocês sempre bom estarmos revendo os protocolos de cuidado ao paciente e comunicação efetiva faz parte desse cuidado é Clara parabenizou né e Marina completou tem que ser o nosso direcionamento na atuação afinal estamos no serviço de saúde para garantir a assistência integral isso é gestão do cuidado é uma riqueza né porque o conceito de gestão do cuidado ele é muito amplo e traz exatamente isso também o que o primeiro grupo ele trouxe um olhar diferenciado do olhar de vocês então isso a gente se complementa né a aprendizagem é isso é o quanto que o que é que mais afeta a gente olhando para a gestão do cuidado é como residente de gestão do cuidado e o que vocês passaram recentemente também na disciplina de no módulo né que a Maria facilitou socorro parabenizou vocês tem mais alguém que quer falar abrir o microfone vamos eu também fiz a proposta da gente fazer uma foto eita Bruna Bruna Oi Thalita Oi pessoal bom dia enfim agora acho que a gente conseguiu né no último minuto do segundo tempo né abrir aqui o microfone mas enfim eu vou aproveitar e falar né das duas apresentações estamos aqui eu e Reila né coordenamos aqui o programa e estamos muito felizes e orgulhosas né de ver nossos pupilos aí tão desenvoltos né né com essa ferramenta e aí Thalita tem uma grande participação nesse processo muito obrigada Thalita pela forma como você conduziu a disciplina como uma forma como você teve esse cuidado de conhecer os perfis dos programas né pra a partir daí você saber lidar com esses processos né da sua disciplina muito obrigada como eu falei coloquei antes aí no chat né então agregando aí a mala deles que já tá bem robusta apesar do pouco tempo ainda no programa mas eles já conseguiam realmente né agregar vários conhecimentos e fico muito feliz com as falas né dos meninos porque a gente percebe que eles conseguem dentro da fala deles agregar alguns conhecimentos que eles já adquiriam durante o processo do programa né porque fiquei bastante é contente aqui com essa na fala deles e aí essa questão da educação permanente né que você me pontuou que você percebeu da fala deles eles rodam nesse setor mas independente de rodar antes mesmo de rodar eles já estão né até as pessoas que foi caído que mencionou da aproximação deles com a questão da educação e saúde e aí quando eles têm a disciplina né da educação e comunicação e quando eles também passam no setor então isso só vem realmente enriquecer o que eles já fazem na prática né em relação a comunicação que as meninas bem colocaram que a gente sabe que é um pouco do nó crítico né quando a gente trabalha com vários profissionais nessa relação inter enfim nesse formato mesmo da rotina do serviço hospitalar de plantão né cada dia uma equipe então isso às vezes dificulta esse processo de comunicação mas os próprios residentes eles eles trabalham com isso no dia a dia e aí o primeiro grupo trouxe algumas ferramentas uma delas a questão do projeto terapêutico singular que isso aproxima né os profissionais das diversas categorias e eles têm essa esse contato e aí a comunicação para o cuidado com aquele paciente especificamente vai se tornando mais eficaz pena que não é uma ferramenta posso incorporar isso né a sua rotina com todos os profissionais que se envolvem tempo né enfim e a questão da passagem de plantão né trazendo ainda na lógica da comunicação que é muito importante até por esse formato que eu falei né de plantão um vai passando para o outro né o que foi feito é os residentes também tem pouco tempo né que eles trabalharam já tinham uma passagem de plantão implantada no serviço e eles fizeram meio que uma revisão dessa passagem para otimizar essa passagem né na clínica médica e ela já está sendo utilizada eu acho que o Elio talvez possa falar um pouquinho mais sobre isso que foi o grupo deles que implantou lá mas enfim outras ferramentas dos residentes ao longo né outras turmas né não só essas mas que vão passando vão sentindo a comunicação como um nó crítico né interferindo nesse cuidado e eles vão tentando trazer alguns instrumentos como implantação de protocolos junto aos funcionários de serviço né essa questão de identificação do leito identificação dos pacientes que ali estão enfim eu acho que a potencialidade da residência dentro dos ambientes de serviço de saúde é fantástico né e aí quero agradecer ao primeiro grupo né Caí e o Elton e os demais que fizeram parte do grupo e que escolheram esse tema gestão do cuidado que como eles falaram né todo mundo vivencia isso na sua prática enquanto nossa saúde mas a definição né o conceito de gestão do cuidado quando você se depara faz o que é gestão do cuidado quando você vê você faz isso no seu dia a dia né então foi muito importante que eles trouxeram um pouco da cara do programa né que é um programa um pouco diferenciado né e aí os próprios residentes quando chegam vão fazer a sua matrícula eu sempre gosto de estar nesse momento justamente pra tentar explicar né qual o formato desse programa mas enfim só fazendo né meninos que a gente vai entendendo e aí acho bem importante quando eles trazem esse conceito de gestão de cuidado né na visão de vários autores trazem também a prática deles e aí fazendo a relação com a teoria assim a gente fica bastante feliz por eles estarem entendendo o lugar que eles estão e a responsabilidade que eles têm a partir disso né então eu acho que esse conceito de cuidado tá bem né já é intrínseco neles e aí é bem importante eles entenderem isso porque aí você entendendo o que você tá fazendo aqui né pra que você veio eu acho que as coisas vão fluindo então parabéns a todos os residentes que fazem parte do programa parabéns a todos os outros residentes né que não é fácil essa jornada e aí todos os programas de residência tem a sua importância e aí eu vou puxar aqui a servinha para os programas do interior né que a gente fica um pouco às vezes se sente um pouco à margem né das coisas mas assim o potencial que os municípios e mais especificamente né o local onde tem as programas de residência aqui em Leranus o quanto que cresceu os serviços cresceram os profissionais cresceram juntos também né e a gente traz a realidade nossa aqui do ambiente hospitalar então essa questão mesmo da do fazer multa até do fazer inter a questão da comunicação ainda o nó crítico é mas a gente já conseguiu avançar bastante é isso graças a a a inserção dos residentes dentro do serviço que sempre é de muito é é bastante interessante porque os profissionais ficam esperando a gente lançar né o rodízio do ano para saber quando que eles vão receber residente lá porque sabe que é um potencial né para as suas atividades e aí Thalita mais uma vez obrigado agradecendo também a oportunidade da fala aqui nós que agradecemos Bruna é por esse presente né eu sempre falo assim porque nossa gente é é muito gratificante é muito feliz estar com vocês tá então já recebemos agora a a o diálogo né o comentário da Bruna é o pessoal aqui só enviando parabéns para vocês mas assim eu preciso ler o que Valmi escreveu gostaria de parabenizar todos todas pelo envolvimento no desenvolvimento da atividade proposta ninguém caminha sem aprender a caminhar sem aprender a fazer o caminho caminhando refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar Paulo Freire nossa gente que lindo que lindo exatamente isso assim é um dos propósitos desse momento né é é a gente poder experienciar a web palestra então a gente discutiu esse conceito lá que existe essa ferramenta que é um espaço para os programas de residência especialmente para os programas de residência que tem muito a compartilhar com a nossa rede e a gente está exatamente experienciando tal como o Valmi trouxe a reflexão aqui do Paulo Freire né então Aline e Glaucia vocês gostariam de fazer uma fala final e enquanto a gente chama o pessoal aqui para tirar uma foto para para a gente ir lá para a salinha para a sala de vocês fiquem à vontade não só queria agradecer também e é isso vou ser breve também agradecer vocês estarem aqui e também a compreensão de vocês né e é isso qualquer coisa precisamos estamos aí só chamar excelente vocês estão convidadíssimas para os outros momentos aqui então a gente pode articular junto com com Bruna e tem outra pessoa que a Bruna falou aqui me lembra por favor Gloss Keyla 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 Pronto Então gente vamos chamar todo mundo aqui para fazer uma foto porque a gente finaliza esse momento aqui no Mconf que é o ambiente de web palestra do núcleo de telesaúde e a gente vai lá para a sala que vocês que comumente se reúnem para as aulas aí para visualizar melhor vocês podem minimizar esse bannerzinho que está aqui na página porque dá para a gente visualizar melhor as pessoas e aí cadê só vai ser a gente para tirar foto cadê o pessoal gente pode abrir câmera abrir áudio esse é o momento da gente sentir que não está só nós aqui tem muita gente nessa sala vamos aquecer aqui com com luz áudio está chegando está chegando que lindo que lindo quem vem mais quem puder quem se sentir à vontade tá gente não não é nada obrigatório olha que bom Luiz Marina Natália vem mais alguém aqui para a gente fazer uma foto ó gente só os parabéns aqui para vocês vou aguardar só mais um minutinho tá certo para ver quem vem mais aqui Alba vem mais alguém gostaria de escrever aqui no chat os certificados já estão disponíveis tá gente então só reforçando a frequência de vocês vai ser a emissão do certificado não precisa me enviar não precisa me enviar tá certo isso a gente já contabiliza no no Moodle então vamos a foto né eu acho que não sei se vai vir mais alguém a câmera tá bloqueada vocês precisam clicar na imagenzinha da câmera porque tá ativado para todo mundo mas então alguém tá com dificuldade? Jaqueline Francisca deixa eu ver o que aconteceu Jaqueline porque a gente ativou todos os perfis a conexão né mas então vamos fazer agora quem é que quer fazer o print aí a gente vai fazer e vai lá para a sala de vocês tá certo já que algumas pessoas estão com a conexão estável poxa que pena mas vamos fazer então com quem tá aqui Luiz Juliana quem também puder fazer o print para a gente depois compartilhar vamos então seguir para a sala de vocês acho que a gente pode ter deixa eu combinar aqui com vocês fizeram já as fotos quem tá aqui gente alguém Luiz Aline eu fiz eu fiz também tá perfeito pronto então assim vamos combinar cinco minutinhos para tomar uma água um chá chimarrão suco e a gente se encontra na sala de vocês no link que socorro colocou aqui pode ser alguém pode me dar um oi dizer se tá tudo bem se a gente se encontra lá pronto excelente então gente gratidão por esse momento lindo maravilhoso espero reencontrá-los outro dia aqui hoje o emconf não tá muito legal né mas ele geralmente tem sido uma importante ferramenta no link que socorro colocou aqui Marina esse isso então a gente já se encontra daqui a cinco minutinhos eu vou tomar uma água e a gente se encontra lá tá bom no ambiente privado da residência e para quem não é residente gratidão pela participação é essa web vai ficar disponível no nosso canal no canal do youtube do núcleo de telesaúde para quem é residente eu gostaria de convidar todos das turmas do módulo de comunicação para a gente se encontrar agora lá porque depois é que a gente vai ficar com conduzir com os residentes de obstetrícia tá certo mas só para uns informes gerais da finalização desse módulo para o programa do Dom Moura tá bom então eu encontro vocês na salinha tchau 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 tchau